Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que O Congresso Nacional Decreta e eu sanciono A seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte geral Título 3 Da Acessibilidade Capítulo 2 Do acesso à informação E a comunicação Artigo 72 Os programas As linhas de pesquisa E os projetos A serem desenvolvidos Com o apoio De agências De financiamento E de órgãos E entidades Integrantes Da administração Pública Que atuem No auxílio A pesquisa Devem contemplar Temas voltados A tecnologia Assistiva Leitura Da lei Número 13.146 D6 De julho De 2015 Institui a lei Brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Abre parênteses Estatuto Da pessoa Com deficiência Fecha parênteses Fecha parênteses Youtube Brasil Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Freneda Jumbo Valentim Adão Fausto Pinto Medeiros Existema Cubedão Luz C drugdf As Vogue Atá啥 Legenda Adriana Zanotto